O curso tem o objetivo de proporcionar novos conhecimentos por meio da equipe multidisciplinar e aborda os aspectos relacionados com o desenvolvimento da gravidez, parto, pós-parto, os cuidados da gestante e pós-gestação com o recém-nascido, direitos da criança, direito da gestante. Então, a Secretaria de Assistência Social e o CRAS apressou esse projeto com a terceira edição nesse ano e vai ter início assim que terminar o período de inscrição. Iniciou-se esse período de inscrição nessa terça-feira e estamos com prazo até o dia 31. Isso depende também da demanda, a procura. Então, a gente do CRAS convida as mães para vir fazer inscrições. O que necessita? Necessita trazer a identidade, ter o cadastro único atualizado, trazer o seu caderninho de gestante para a gente entender que está sendo acompanhado com o pré-natal. Temos a rede de apoio, que é a saúde e a educação. Então, por isso que a maioria das vezes são mães que já têm uma experiência, têm criança, têm cadastro único, têm Bolsa Família. Então, são o nosso público-alvo. E estamos aguardando as mães virem até o CRAS, até o dia 31 de julho. É o nosso período de inscrição. E esse projeto, ele trata com profissionais durante as fases desse projeto? Sim, ele vai possuir novos encontros. Esses novos encontros com temáticas diferentes. Primeiro, o encontro vai ser inicial, aquele encontro mesmo de participação de todas, para firmar um contrato de comprometimento das mães, junto a semanalmente estarmos. E depois, sucessivamente, todas as quinta-feiras, vai ter às sete e meia da manhã, por volta até às nove horas, mais ou menos. Depende de cada profissional, com uma temática que vai trazer. No período das sete e meia, que a gestão chega, vai ter o café da manhã, para fortalecer as mães até fazer essa uma hora de aprendizagem, de conhecimento. E tem algum requisito para aquelas pessoas, para aquelas mães que desejam participar? As mães que participam dos programas de serviço do CRAS, principalmente as que têm Bolsa Família, têm Ser Família, que a gente já tem esse acompanhamento e mães em situação de vulnerabilidade social. E quais são os prazos para o encerramento das inscrições? Quanto a essa situação, a gente vai ver qual seria a demanda. O período de inscrição é até o dia 31 de julho. Na próxima quinta-feira, depois do dia 31, dar-se início. Mas isso depende da procura. Se a gente não completar a demanda pré-estabelecida, por volta de 12, 15 mulheres, 15 gestantes, aí a gente vai ter que abrir mais um período de inscrição. Então, esse cronograma, para início, ainda não está definido, porque depende da procura. E as inscrições são realizadas aqui no CRAS? Isso mesmo. São inscrições realizadas aqui no CRAS. Atendemos até o dia 31, conforme a demanda havia falado. Com nós, técnicos, somos duas assistentes sociais e psicólogos, a demanda vai sendo trazida e a gente faz a inscrição. E aí a gente vai fazer um cronograma dentro de nove semanas. E no final do atrativo vai ser o kit gestante, kit maternidade. E aí E aí E aí